O agravamento da crise política com julgamentos seletivos, vazamentos ilegais, coadunados com julgamentos assimétricos por parte de um judiciário que ignora as garantias constitucionais e uma grande imprensa que partidariza o seu discurso na defesa de um golpe jurídico, na nossa ainda jovem democracia, precisam nesse momento de uma resposta contundente da nossa sociedade e é por isso que nós estamos mais uma vez do lado da democracia. Os pós-graduandos brasileiros, presidenta, realizam 90% da pesquisa praticada no nosso país e nós sabemos o quanto avançamos nos últimos anos, sabemos também para onde queremos ir e é por isso que não estamos sozinhos, estamos arregimentando intelectuais e cientistas Brasil afora, já são mais de 80 comitês junto com a UNE e outras entidades nas universidades brasileiras contra o golpe, a sociedade brasileira para o progresso da ciência e mais 12 entidades científicas já se posicionaram em defesa da nossa democracia.